Música Agora você vai ver uma reportagem especial da produção da TVOP sobre as últimas tendências no paisagismo. A matéria é de Tales de Paiva e Alisson Rodrigo. Dos viveiros de mudas para os jardins de casas, empresas ou mesmo para os canteiros espalhados pela cidade. O paisagismo está cada vez mais presente nos cenários urbanos. No dia a dia das pessoas, ela vê que realmente o paisagismo é parte integrante do ambiente, do dia a dia dela. E para que os resultados realmente sejam de encher os olhos, é essencial a orientação de profissionais, desde a escolha e a disposição das plantas, até os cuidados para a manutenção do jardim. Estar ciente do local que essas plantas vão estar sendo colocadas, porque a gente sabe que existem plantas de sol não adaptáveis à nossa região, Então esse cuidado tem que estar sempre tomando na hora da escolha das plantas. Às vezes o cliente quer um tipo de planta, mas infelizmente essa planta não dá certo naquele ambiente que ele está querendo. Então isso tem que estar sempre observado. Contratei um jardineiro profissional para a gente estar montando um projeto de como iria ficar todo o jardim. Além dele me dar uma consultoria das plantas que a gente poderia comprar, as plantas que viveriam melhor em questão de sombra, sol, ficaria melhor adaptada ao nosso clima aqui. E a partir daí ele foi lá, montou para mim todo um projeto certinho, eu aprovei, a gente comprou as plantas, as flores. E ele me dá uma manutenção mensalmente lá também, para evitar que saia alguma praga, alguma planta indesejada, mantendo a grama sempre cortada. Então assim eu mantenho o jardim sempre bonito, sempre bem visado. Depois do planejamento e execução, é preciso saber como cuidar do jardim. O projeto de paisagismo, ele tem que estar visando, provavelmente também, os cuidados com essas plantas pós-plantio. Às vezes a pessoa fala, nossa, o jardim ficou tão bonito, mas interessante é depois, ele se transformando aos poucos, para realmente esse jardim, ele pendurar por muitos anos bonito também. O boom imobiliário dos últimos anos aqueceu e muito o mercado do paisagismo. A procura pelos serviços, como os de jardinagem, aumentou tanto que falta mão de obra qualificada para atender tamanha demanda. E hoje há uma demanda muito grande nessa área de paisagismo, porém, como em todas as áreas, não há mão de obra especializada, tanto na execução, como assessoria. É quase inexistente essa área de paisagismo, não só em Morão, mas também no Brasil todo. E aqui na cidade fica difícil de atender todas as solicitações de serviço? Ah, com certeza não tem mesmo como atender, porque a demanda é muito grande e, além disso, muito crescente também. Como que foi para o senhor aprender a trabalhar com jardinagem? Não foi muito fácil, mas a gente foi pegando o jeito com o tempo, a gente não sabe tudo ainda mais. Depende muito da boa vontade também, não se quer aprender, ter o jeito, ver o jeito da planta, como é que fica. Mas não é tão difícil também não. Mas tem bastante detalhe, né? Cada planta deve ter um cuidado necessário, como que funciona? Com certeza, cada planta tem um jeito, tem um cuidado, não se quebra mais fácil, então tem que ter bastante cuidado com as plantas. Mesmo com pequenos espaços, como em apartamentos ou em casas sem quintal, é possível aplicar técnicas de paisagismo para que o ambiente fique mais verde e aconchegante. É interessante conhecer a área, ver realmente a parte de drenagem do solo, arranjar alguns cachipôs específicos, para que possa ter integração com a decoração também, né? Então dá para fazer alguma coisa boa mesmo num ambiente pequeno? Sim, dá com certeza. Até mesmo um vaso bem colocado, bem posicionado num apartamento, já também está relacionado com essa área de paisagismo. Então não precisa ter um jardim, um espaço grande para poder ter esse gosto pelo paisagismo. Não, não. A gente até diz assim, pequenos espaços, grandes jardins também. A gente trabalha com alegria mesmo, estar no meio dessas plantas, então é muito gostoso. Música Música Música